Olá pessoal, eu tenho observado muitas pessoas que têm defendido a ideia do PT ou até mesmo a candidatura do Haddad e eu tenho percebido até mesmo muitos cristãos defendendo o PT e o Haddad. Eu confesso que o PT, o Haddad, eles têm uma conversa bonitinha, um discurso bonitinho. Eles conseguem te convencer facilmente sobre eles serem o bonzinho. E além dos casos de corrupção, você não presta atenção em todas as outras coisas que estão envolvendo o PT e o Haddad. Você presta atenção apenas naquela questão humanitária, de que são pessoas boazinhas, pessoas que estão ligadas ao bem-estar social e você acaba caindo naquela lábia que o PT sabe fazer muito bem. Só que agora eu quero te mostrar o verdadeiro PT, o PT que está concorrendo às eleições. O PT que colocou isso num plano de governo. Só para você ter uma ideia, a gente vai conversar agora a partir do que o PT fala. E aí eu vou pedir para você, se você puder me acompanhar, faz o seguinte, cuidado para não pegar vírus, cuidado para não pegar vírus, mas faz o seguinte. Entra comigo lá no site do PT, nesse site aqui, olha só, PT, está vendo aqui, vamos ver se dá para mostrar. PT.org.br, vai aparecer desse jeito aqui, é o site do PT. Aí você vem aqui em notícias do PT, passa o mousezinho, clica em downloads. Aí vai ter aqui embaixo, plano do governo da coligação povo feliz de novo. Aí você vai clicar e vai pedir para baixar. Aí você vai baixar, baixando ele, você vai abrir. Que é esse plano aqui, plano de governo 2019, 2022, coligação o povo feliz de novo. Quando aparecer uma comunista, um petista, que não ganhou eleição em São Paulo, e um presidiário, você está abrindo o plano do governo certo. Se aparecer um petista, uma comunista e um presidiário, é isso mesmo, você abriu o plano certo. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem no plano de governo do PT. Porque não é a Bílio inventando nem nada disso, é o que tem no plano de governo. E aí eu vou pedir para vocês aqui, olha, uma das primeiras ações que vai estar aqui, olha, nessa página, olha. Você vai descendo aqui, Radá, de adula e tal. E aí, na página, você vai abrir junto comigo, olha. Tá? Só um pouquinho. Abrindo na página, página 6. Abrindo na página 6, começa assim. Será preciso avançar na reforma do Estado. Eles querem reformar o Estado. Querem mudar o Estado. E eles querem interferir nos poderes do Ministério Público, olha só. Democratizando as estruturas do Judiciário e o Ministério Público, impedindo abusos e aumentando o acesso à justiça. Ele está considerando que o Ministério Público e o Judiciário têm cometido abuso. Principalmente em relação ao combate à corrupção, que tem feito em relação ao poder do PT. E isso será feito por um novo marco regulatório. Olha só, tá aqui, olha só, junto comigo. Tá aqui. Um novo marco regulatório da comunicação social, eletrônica, a fim de concretizar os princípios da Constituição Federal. Fortalecimento da comunicação pública, das rádios e TV. O PT quer interferir na rádio, na TV, na comunicação eletrônica, em vários meses. E está no plano de governo deles. E eu vou mostrar para vocês. Olha só aqui, olha. O governo do PT, ele tem o seguinte, o Brasil precisa de reformas estruturais, precisa respirar e construir democracia. E olha só o que está escrito aqui, vem cá. Acompanhe comigo na leitura, tá. Será preciso avançar na reforma de Estado, desprivatizando e combatendo privilégios patrimonialistas. E eles querem mexer na reforma do sistema judiciário, democratizando as estruturas do poder, ministério público, impedindo abuso. E também, o que ele quer fazer? Interferir na mídia. Ele quer uma soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil. Olha só o que está escrito. O tempo presente impõe o desafio de refundar e aprofundar a democracia no Brasil, na contramão dos avanços do conservadorismo do cenário internacional. Você está entendendo? Eles querem voltar a colocar o Brasil ligado aos países da América do Sul. É projeto, está no plano de governo do PT. E olha só, a cada dia que passa, vai aparecendo o principal objetivo da coalizão golpista. Querendo dizer que tudo que aconteceu foi um golpe. Inverter as políticas que valorizam os governos Lula e Dilma. Eles querem mexer numa relação do trabalho. Está aqui, olha. Não é mentira, não. Está aqui, olha. Eles querem reencher na relação. O trabalho diante do capital. Isso aqui é uma referência a Marx. A ideia de Marx. A nação diante do império. As maiorias e minorias oprimidas e discriminadas diante de uma elite misógina, racista, autoritária e excludente. Isso é o PT, meu filho. Isso aqui não é nada além do PT. Estou falando da carta do plano de governo do PT. Você vai entrar no site do PT e vai acessar. Não é o Abílio que está inventando. Não adianta vir dar uma de crente aqui, de cristão, de família e tudo mais e apoiar o PT. Vou mostrar para vocês. Nossa... Olha aqui, olha. Nossa candidatura propõe dar um basta em todo esse retrocesso histórico. É preciso estabelecer um novo Estado. Refundar democraticamente o Brasil. Por um fim ao golpe e suas heranças. Recuperar a soberania. Eles querem o quê? Eles querem colocar o PT como um partido heróico, triunfal. Como se o PT tivesse sofrido um golpe. Mudar a história do Brasil. Eles querem colocar que o PT sofreu um golpe que não teve atos de corrupção nem nada. Mudar a história do Brasil. Mudar a forma com que o Brasil se posiciona. E não terminou não. Vamos lá. Querem reconhecer o Estado da Palestina. Que isso é contra Israel. Quem é a favor de Israel já tem isso na cabeça. O governo Haddad fortalecerá o diálogo mundial pela construção da paz. Mas olha a ideia. Olha, o Brasil voltará a ter presença no sistema internacional. Especialmente os países latinos. Integração regional com base para a inserção do Brasil. América Latina e Caribe, especialmente América do Sul. Se tornaram aptos para resolver os próprios conflitos. Como se o Maduro foi apto para resolver o próprio conflito dele ali na Venezuela. Os países latinos estão sendo aptos para resolver seus próprios conflitos? Essa é a pergunta que eu te faço. O pessoal não está fugindo da Venezuela para vir no Brasil buscar comida. Vida. Qualidade de vida. Eles estão colocando os países da América Latina, inclusive suas ditaduras, como aptos para resolver seus próprios conflitos. Coisas que não são. Aí eu vou vir aqui. Eles querem mexer no processo eleitoral da candidatura. Olha só. Querem mexer na democracia representativa. Colocando financiamento público exclusivo de campanhas. E colocando uma nova forma. Historicamente, preconizamos a fidelidade partidária. O sistema eleitoral proporcional e a adoção do voto em lista pré-ordenada. Sabe o que é isso? Vai ter uma lista de candidatos. E aquela lista de candidatos, você vai votar na lista. A lista. Você vai votar na lista. Você não vai votar no candidato. Você vota na lista que o partido define. Já é difícil achar um candidato bom para você votar. E agora eles querem impor um novo sistema eleitoral. Olha. Querem intervir no combate à corrupção. Olha. Página 14. Os órgãos de fiscalização e controle. Cujo papel de combater o mau uso do dinheiro público. É fundamental. Mas passaram a extrapolar suas funções. Aonde, rapaz? Se não é o Ministério Público. Se não é o Sérgio Moro. Se não é o sistema de combate à corrupção que nós temos no Brasil. O PT não teria sido descoberto. O sistema de combate à corrupção no Brasil está funcionando. Por mais precário que estejam as instituições. Elas precisam ser fortalecidas. Tem que parar com essa ideia. De que vai ter que enfraquecer o Ministério Público. Enfraquecer o Supremo. Enfraquecer a Polícia Federal. Nós temos aqui que fortalecer os mecanismos de combate à corrupção. Isso que o PT está pregando. Isso não funciona. Nem em lugar nenhum do mundo. Tá? E olha só. Eles querem interferir no STF. Você pode verificar na página 15. Querem interferir no STF. Na forma de escolher ali os seus ministros do STF, o Supremo. Certo? Quer mexer na lei anticorrupção. Quer mexer na lei das organizações criminosas. Está aqui. Quer interferir na liberdade de expressão e de imprensa. Olha só. Promover a democracia, o pluralismo e a diversidade na mídia. A diferença na condição de exercício da liberdade de expressão. É uma das desigualdades centrais. É uma ameaça efetiva à democracia e à sociedade brasileira. Todas as democracias consolidadas no mundo. Estabelecem mecanismos de regulação. Regulação. Como forma de apoiar o amplo exercício de direito humano à comunicação. Para enfrentar esse quadro. O governo Haddad irá apresentar nos seis primeiros meses. Uma proposta de novo marco regulatório da comunicação social e eletrônica. Impedir que beneficiário das concessões públicas e controladoras das novas mídias. Restringe ao pluralismo e diversidade. O monitoramento. Olha só. Página 16. Baixa lá e dá uma olhada. O monitoramento e aplicação dos princípios constitucionais deve se dar por meio de um órgão regulador. Vocês estão falando que o Brasil teve ditadura e na ditadura teve censura? Isso é o que o PT está propondo. Está no plano de governo deles. Baixa lá a página 16 a partir do item 1.3. O monitoramento e aplicação dos princípios constitucionais. Ele quer criar um órgão regulador para dizer se o que a mídia está dizendo ou não. Pode ou não. É o que a ditadura fazia. Eles estão reclamando da ditadura militar e querendo implantar uma ditadura comunista. Que é o plano antigo. Esse é o plano antigo do PT. Quando a ditadura militar enfrentou aquele pessoal comunista, eles combateram a ditadura comunista. O PT não queria democracia. Ele queria implantar a ditadura comunista. E hoje, no seu novo plano de governo, é isso que ele está propondo. Implementar a ditadura comunista. E não implementar uma nova democracia. Vamos lá. Olha só. Ele está colocando que a distribuição das concessões deve ampliar a participação das universidades, sindicatos e organização da sociedade civil. O que sindicato tem que ter televisão? O que quer colocar a organização da sociedade civil como uma propriedade de televisão? Quer doutrinar o povo através dos veículos de comunicação? É isso? Fazer sindicato ter um canal de televisão para receber mídia do governo e bancar o sindicato por canal de televisão? É isso? É isso que é proposta. O PT quer propor que sindicato tenha os seus canais de televisão, que universidades federais, principalmente aquelas que combinam com as ideias do partido comunista, possam ter o seu canal de televisão para, através disso, eles inserir mídia, recursos. Recursos públicos para financiar as doutrinações comunistas através de veículos de comunicação. É isso que o PT está propondo. Não é outra ideia. É isso. Está aqui. Não é a Bílio querendo ser sensacionalista ou fanático. Não, não é isso, não. Eu estou mostrando para vocês o que está no plano de governo do PT. Baixa lá e interpreta. É o que está escrito. Olha só. O golpe aprofundou a crise de representação política. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Está escrito. As reformas estruturais indicadas nesse plano e a reforma das instituições é necessário para um novo processo constituinte. Para tanto, construiremos condições de sustentação social para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte Livre, democrática, soberana, unicameral, eleita para este fim nos moldes da reforma que preconizamos. Sabe aonde que isso foi feito? Lá na Venezuela. Fizeram uma nova constituinte na Venezuela. Vai lá ver Maduro. Procura as matérias. Ele colocou um monte de gente dele para votar essa nova constituinte e aprovar a nova constituinte. Está querendo se implantar o mesmo regime, o mesmo sistema da Venezuela no Brasil. Está no plano de governo do PT. Não é ideia do Abílio, não. Está lá, nas palavras deles. Certo? Querem mudar a democracia. Olha só. Inaugurar um novo período histórico de afirmação de direitos. Olha só. Está escrito aqui. Página 19. Se você quiser procurar. A refundação democrática do Brasil deve colocar no seu centro um novo e mais avançado compromisso com a promoção e defesa dos direitos do povo brasileiro. Entendendo democracia e direitos humanos como interdependentes. A refundação democrática do Brasil. Não por acaso, esses avanços foram interditados pelo golpe de 2016. O golpe deles, que eles estão falando, a atrapalhar os avanços deles. Nunca tantos direitos foram caçados, violados e não sei o que. Quer reinventar a história. Os caras... Que golpe o quê? A mulher cometeu várias irregularidades. Irregularidades provadas pelo Supremo Tribunal Federal. Provadas pelos órgãos de controle do Ministério Público, Polícia Federal. Provadas pelo Congresso. Não existe maior democracia do que essa. Está aqui embaixo. Eles querem mudar uma nova doutrinação. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Assim, o combate ao machismo nas instituições e sociedade brasileira terá papel estratégico para a construção de uma democracia que não se limita a formalidades. A busca de igualdade racial, étnica e de gênero balizará todas as políticas públicas nas áreas econômicas, sociais, políticas e culturais. O que que é? Colocar a política do PT. A política deles. Querer forçar as instituições, as organizações a aceitar, goela abaixo, aquilo que eles propõem. Vamos mostrar aqui. E aí tem uma palavra aqui que me chama muita atenção. Olha só. Na ótica transversal, o impacto de gênero servirá como eixo de avaliação necessário à formulação e execução de toda e qualquer política pública. Fundado no princípio constitucional da laicidade. Meu amigo, o Estado não é laicista. É laico. É um Estado laico. Não é um Estado que se abstém das religiões. É um Estado que não define uma religião. Mas é um Estado laico, onde todos têm o direito de manifestar sua fé. Certo? No Estado laico, quem manifesta sua fé também é cidadão. Quem manifesta sua fé como cristão, como o que for, é cidadão também. Tem os seus direitos cidadãos também. Não vem com essa conversa de laicidade do Estado, querendo dizer que os princípios e valores cristãos não interferem na decisão que nós tomamos como cidadão. Nós tomamos decisões como cidadão, mas convictos pelos nossos valores cristãos. Os nossos princípios e valores morais e cristãos. Quero deixar bem claro para qualquer petista que esteja vendo. Não existe essa conversa de tirar toda e qualquer manifestação de fé das decisões que nós tomamos sobre o Estado. Nós tomamos baseado nos nossos valores éticos e morais. Inclusive, a Constituição tem base em valores éticos e morais fundamentados pelo cristianismo, que abraçou o nosso Ocidente. Vamos lá. Promoveremos, olha só. Fundado no princípio constitucional da laicidade, promoveremos, promoveremos, certo? Para o pleno exercício de direitos sexuais e reprodutivos, e fortalecerá uma perspectiva inclusiva, não sexista, não racista, e sem discriminação e violência, como trai LGBT na educação, na educação e demais políticas públicas. Sabe o que ele está querendo dizer? Que não importa a sua fé, não importa a sua forma de ver o mundo, não importa os seus valores éticos e morais, porque através da laicidade, não importando com os seus valores éticos e morais, através da laicidade, será ensinado nas escolas, será ensinado em todas as políticas públicas, a questão das questões de gênero que eles pregam, as questões da sexualidade, a questão do aborto, a questão da LGBTs, todas essas questões serão ensinadas como política pública, certo? Seja na escola, seja em todos os lugares. E não importa os seus valores éticos e morais, porque os seus valores não importam sobre o plano de governo do PT, tá bom? Vamos lá. Ó, está aqui no plano de governo do PT, olha só. Promover a cidadania LGBTI, articulando órgãos federais, estaduais e municipais para implementar políticas de promoção da orientação sexual e identidade de gênero, promoção da orientação sexual e identidade de gênero, programas e ações de educação para a diversidade, enfrentando o bullying e a reversão da evasão escolar. Criará o programa nacionalmente, o programa Trans Cidadania, que garantirá bolsa de estudo e pessoas transvestis e transexuais em situação de vulnerabilidade, para concluir o ensino fundamental e médio articulado com a formação profissional. Parou aí! Parou aí! Você está de brincadeira comigo? O que é isso? Existem os héteros, que têm os seus direitos, e agora tem os homossexuais e transexuais, que têm direitos superiores aos héteros. Parou aí! O que é isso? Cadê o artigo 6º da Constituição, que todos são iguais diante a lei? Agora eu vou criar bolsa de estudo para homossexual, transexual, bolsa remunerada com recursos? Eles são superiores a todo mundo? Ou são iguais? Pera aí, pera aí! Educação para a diversidade? Está de sacanagem? Educação para a diversidade? Tem que educar para a família, tem que educar para o bem viver, tem que educar para dizer que todos somos iguais, todos somos iguais, não tem que educar para fortalecer ninguém não, tornar nenhum segmento melhor do que o outro, está de sacanagem, vocês estão de brincadeira comigo, olha só, articulação com os órgãos, para implementar política de promoção, para, está de brincadeira, e já na sequência, vem falar da primeira infância, está aqui, página 21, no item 2.4, dá uma olhadinha aqui, bolsa de estudo com recurso público, fortalecendo o transexual, como se ele fosse uma pessoa melhor do que o outro, pera aí, você mudou de sete? Beleza, problema seu, faz o Enem, passa na prova, se mostra melhor do que todo mundo, e vai estudar, que se tiver que ter bolsa de estudo, ou algum tipo de recurso, que seja para quem é pobre, quem não teve condições de ter uma educação de qualidade, agora o fato da pessoa ser transexual, não torna ela melhor do que ninguém, tem que ter para quem é pobre, para quem precisa, é isso que tem que ter bolsa, ah, mas é transexual, é pobre, precisa, teve dificuldade, não importa se é hétero, se é transexual, não importa, não é melhor do que ninguém, é igual todo mundo, é isso que tem que ser, certo? Olha só aqui, na página 26, Políticas Afirmativas e Valorização da Diversidade, é esse o projeto, é esse o projeto, colocar a pessoa, transexual, homossexual, como se fosse melhor do que todo mundo, não é, não é esse o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero é onde eu seja igual a você, eu tive professores homossexuais, e eles eram ótimos professores, e nunca me passou pela cabeça, pensa que eles estavam lá naquela faculdade, por ser homossexual, daqui a pouco, tem cota para professor homossexual, não importa se ele é bom professor ou mau professor, vai importar a opção sexual que ele faz, peraí, eu tive ótimos professores, professores héteros, professores homossexuais, e nada mudou na minha vida, o professor não impunha sobre mim, a sua opção sexual, o professor me transmitia o conhecimento técnico, do qual ele foi capacitado, as pessoas tem que parar de fazer esse tipo de divisão, privilégios, é isso que estão criando, privilégios para uma classe, onde eles querem transformar essa classe, como se ela fosse a classe LGBT, super privilegiada, existe agora o homo sapiens, e o homossexual sapiens, que é a próxima etapa da evolução da espécie, só que vai parar por aí, porque o homossexual sapiens, não se reproduz, e é esse tipo de ideia, que está querendo se promover, ah, para, todo mundo é igual aqui, rapaz, olha só, e ainda chega nessa parte aqui, página 32, dá uma olhadinha aqui, página 32 do plano de governo, nova política sobre as drogas, a atual política de repressão às drogas, é equivocada, é premenente alterar a política das drogas, o país precisa olhar atentamente, para as experiências internacionais, que já colhem resultados positivos, com a descriminalização, e a regulação do comércio, ah não, ah não, ah não, agora é isso, vamos descriminalizar as drogas, vamos liberar as drogas, me mostra um país aí, que está dando certo, vai lá ver a Holanda, que está querendo voltar atrás, vai lá ver a Argentina, vai lá ver, é essa política, que o cristão quer apoiar, ah, mas você está com o discurso de ódio, discurso de ódio não, discurso de indignação, eu estou indignado, com a política proposta pelo PT, não é ódio, é indignação, indignado por essa política, o PT coloca no seu plano de governo, que quer descriminalizar as drogas, ela não consegue, não consegue, mas só usar, porque boa parte dos seus integrantes, são usuários, agora não consegue mais, só usar, quer descriminalizar, e quer dizer, que as políticas de drogas, do Brasil, está errada, e está certa lá, da Argentina, que está querendo criar agora, um tipo de contenção, está certa lá, da Holanda, está certa, dos outros países, ah, está de brincadeira, rapaz, olha aqui ó, a proposta na área de segurança, está no plano de governo, página 32, baixa lá ó, olha aqui ó, a proposta na área de segurança pública, deve estar vinculada, a medidas de prevenção, do uso de drogas, nas áreas de saúde e educação, quer dizer, não vai usar na área de saúde e educação, não pode usar, isso nas escolas, mas fora da escola, está liberado, não vai usar, ah, está de brincadeira, rapaz, e ainda para encerrar, está aqui, cultura para garantir, a democracia, liberdade e a diversidade, cultura para garantir, a diversidade, e olha só, como já não bastasse, o abuso feito, com a lei Rouanet, como já não bastasse, o abuso feito, com a lei Rouanet, agora, eles querem promover, cultura, em prol da diversidade, e sabe o que, que eles estão falando, do fortalecimento, daqueles tipos, de espetáculo, que tinha, onde ia lá, e mostrava pedofilia, é, tem um espaço, de Santander, com aquele caso, da pedofilia, você lembra, você já viu, um outro caso, do Lula, num evento cultural, em prol da diversidade, é, pedofilia é normal, é uma doença, é uma coisa normal, ah, rapaz, olha, não vem me dizer, o seguinte, que o Bolsonaro, tem discurso de ódio, eu acredito, que o Bolsonaro, tem discurso, de indignação, é o discurso, que eu tenho, eu estou indignado, com esse plano de governo do PT, e olha, eu não vou nem ler mais, porque tem muita coisa aqui, tem muita coisa contra o Estado, mas entra lá, entra lá, baixa lá, está bem aqui, no site do PT, certo, notícias do PT, downloads, bem aqui, vem lá, site do PT, notícias do PT, download, aí você vai baixar aqui ó, plano de governo, coligação, povo feliz de novo, baixa ali, e compara, com o da Venezuela, compara, com o da Coreia do Norte, compara, com o de Cuba, não é o país que eu quero, eu sou brasileiro, eu sou cristão, e cristão, não vota no PT, cristão, não vota nessa raça, nesse grupo, nesse grupo econômico, que roubou o Brasil, mais roubou ao Brasil, do que fez algum bem, roubaram mais recursos do Brasil, do que ajudaram em Bolsa Família, não caia nessa conversa, entra lá, baixa e leia, porque o eleitor, que não lê, as propostas de governo, o eleitor, que não se atenta, no que o candidato está dizendo, é um leitor, que vai pagar caro, ah, mas Abílio, por que você está fazendo isso, religião não tem nada a ver com política, tem tudo a ver sim, tem tudo a ver sim, tem tudo a ver, e sabe por que que tem? Hoje, eu como cristão, baseado nos meus valores éticos e morais, digo que isso não é o Brasil que eu quero, por quê? Porque depois, no futuro, se isso aqui entrar, no futuro, vai ser eu como cristão, lutando para ter o meu direito, de defender meus valores éticos e morais, certo? e não vai impor sobre mim, nem sobre os meus filhos, nem na minha escola, nem na escola de ninguém, os valores deles, que nada tem a ver com os nossos valores, o Brasil está dividido, numa guerra sim, e não é promoção de uma guerra, é uma guerra declarada, onde estão atentando, contra os seus valores, contra aquilo que você acredita, e se você acredita, no Brasil que eu quero, no Brasil verde e amarelo, e não num Brasil vermelho, você vai começar, a partir de agora, fazer campanha para o Bolsonaro, e pedir para cada uma das pessoas, conscientizar elas, mandar entrar aqui, no site do PT, verificar o seu plano de governo, e conscientizar essas pessoas, que o Brasil que você precisa, não é este Brasil aqui, condenado a ser um Brasil comunista, um Brasil vermelho, um Brasil venezuelano, não é este tipo de política que queremos, nós queremos uma política de igualdade, onde o homossexual e o heterossexual, seja tratado igual, o homossexual não tem privilégio algum, em relação ao heterossexual, ele tem que ser tratado igual, com os mesmos direitos, ah, mas como que ele vai ter acesso à universidade, passa na prova, vai lá, faz o Enem, faz a prova, passa e vai ter acesso, ah, mas e se ele não tem acesso, pela universidade pública, passa na prova, procura o ProUni, o Fies, ou o que for, um tipo de financiamento, e vai estudar na universidade então, com seu financiamento, assim como todo mundo, como todo mundo, não tem privilégio, por que que o homossexual, tem maior vantagem do que o heterossexual, tem algum gene que muda, muito pelo contrário, se você tirar lá o cromossomo de cada um, vai ser xx ou xy e acabou, então os direitos tem que ser o mesmo, o artigo 6º da constituição, serve para todo mundo, se todos são iguais diante a lei, tem que ser iguais diante a lei, chega, quer vir falar de cortar privilégio, está cortando privilégio, é da sociedade cristã, está cortando privilégio de todo mundo, mas está criando privilégio para eles, vamos cortar privilégio de todo mundo, fazer todo mundo se sentir igual, ser tratado igual, ninguém merece ser superior, diante a lei, você está entendendo? é isso que eu estou dizendo, eu não sou contra o petista ter o direito dele de dizer os seus direitos, ou de defender as suas ideias, eu sou contra eles querendo impor sobre mim, sobre os meus valores éticos e morais, as ideias deles, que nada combina comigo, e não combina com a maioria do país, está ok? é isso aí pessoal, gravei, fiz essa transmissão aí indignado, entra aqui, vai lá, baixa o plano de governo do PT, vê as ideias deles, liberação de drogas, e é esse plano aqui, quando você entrar lá no site do PT, e tiver um presidiário, um petista, e uma comunista, esse é o plano deles mesmo aqui, e veja lá, sobre a política a favor das drogas, que está na página 32, veja lá sobre a política da diversidade nas escolas, na página 26, veja lá sobre eles querem acabar com a questão do Estado laico, impondo uma laicidade na página 20, e a promoção do LGBT, veja lá sobre uma nova doutrinação e política de ódio, que eles estão querendo, que está na página 19, vai lá, entra na página do plano de governo do PT, e tire suas próprias conclusões, não fique na palavra do Abílio não, fica lá na palavra que você lê, e outra, eles querem reescrever a história do Brasil, como se o Brasil, não tivesse sido surrupiado, pelo maior partido corrupto comunista do Brasil, o Brasil não tivesse sido roubado, pelo PT, e foi o que aconteceu, o PT, foi o partido de maior corrupção, da história do Brasil, envolvido no maior escândalo de corrupção do mundo, e eles querem reescrever a história, está aqui, inauguração de novo período da história, assim como eles estão tentando, inaugurar um período anterior, tentando reescrever, a história da ditadura, como se eles tivessem sido vítimas, como se eles fossem vítimas da ditadura, e não comunistas terroristas, que tentaram implantar, a ditadura comunista no Brasil, preste atenção, não seja enganado por palavras bonitinhas.